Em repente surge uma notícia abalando o mundo inteiro Muitas vezes me perguntando o que aconteceu Com a estrada é com os amigos, não se pode desaparecer Sua luz e nas palavras eu me importo, eu me importo, eu me importo Muitas vezes me importo, eu me importo, eu me importo E eu me importo, eu me importo, eu me importo Muitas vezes me importo, eu me importo, eu me importo E eu me importo, eu me importo, eu me importo Muitas vezes me importo, eu me importo, eu me importo E eu me importo, eu me importo, eu me importo E eu me importo, eu me importo, eu me importo E eu me importo, eu me importo, eu me importo E 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 eu me importo, eu me importo A gente está procurando, só a votação A gente tem que ser a parte O tremido que suja o leito E as colegas não deixam pra partir Mas não vai encontrar É gente procurando, gente A gente tem que ser a parte O tremido que suja o leito A gente tem que ser a parte 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 O tremido que suja o leito A gente tem que ser a parte O tremido que suja o leito A gente tem que ser a parte Obrigado.